A quatro dias da segunda jornada do Mundial 2014, a seleção portuguesa não poupa esforços, afina táticas e técnicas no treino, mas já a pensar no próximo jogo, desta vez, frente aos Estados Unidos, em Manaus, na próxima segunda-feira. Em conferência de imprensa, o guarda-redes Beto admitiu que a derrota com a Alemanha deixou marcas na seleção portuguesa de futebol, mas garante estar preparado para ser titular frente aos Estados Unidos no segundo jogo do Mundial 2014. Nós não envergonhámos ninguém, simplesmente nem tudo aquilo que fizemos conseguimos fazer bem, tentámos fazer bem e isso ninguém nunca poderá apontar à seleção nacional de não querer fazer, porque toda a gente quis fazer. Umas vezes não conseguimos porque não saiu bem, outras vezes porque fomos condicionados, a verdade é essa, em momentos pontuais do jogo e em momentos importantes e decisivos do jogo houve condicionalismos, houve quem não nos deixasse também crescer e jogar. Obviamente que é uma derrota que deixa marcas e nós temos que ter a humildade suficiente para perceber que é realmente uma derrota pesada. Agora, a equipa continua a ser a mesma que no play-off eliminou a Suécia, que era uma grande equipa e que, portanto, os jogadores são quase todos os mesmos. Portanto, eu acho que aqui esse termo de vergonha está completamente fora de contexto. Não foi a nossa melhor prestação, não, não foi o melhor jogo da seleção, não, não estamos orgulhosos daquilo que fizemos, não, mas a seleção quis fazer tudo, quis fazer as coisas bem. Por vários fatores, as coisas não correram como nós queríamos, mas falta caminho. Temos ainda dois jogos, temos 180 minutos para reverter a situação a nosso favor. Para o guarda-redes, perder quatro jogadores num só jogo deixa marcas em qualquer equipa, mas considera que, por vezes, as fraquezas se fazem forças, dizendo acreditar ainda na união do grupo e no espírito da equipa. Com a lesão de Rui Patrício, que não joga mais até ao final da fase de grupos, Beto tem possibilidades de assumir a titularidade naquela que considera ter sido a melhor época da sua carreira.